Família abençoada, tá bom? Família abençoada, eu quero falar pra vocês hoje, tá bom? É... que Deus abençoe cada um, tá certo? E a vitória é nossa, tá certo? A vitória é nossa, a vitória tá no nosso coração que Deus nos deu, tá certo? Deus nos deu a vitória, então a vitória é nossa, tá certo? Família abençoada. A vitória é nossa! Família abençoada. Família pessoal, eu quero falar pra vocês Eu quero fazer hoje pra vocês também uma É uma brincadeira, dá pra vocês se divertirem até com as crianças Com todo mundo, tá certo? Uma simples brincadeira aqui, mas uma brincadeira boa Tá certo? Uma brincadeira saudável Tá certo? Dá pra se divertir tranquilo Tá certo? Pode chamar a família aí Brincar com todo mundo aí, tá certo? Família pessoal, olha É um navio Tá certo? O navio tava parado assim, ó O navio tava parado, né? E como aquele navio tava parado Eu quero dizer pra vocês que Ali no mar ali Parado ali E pescando, tá certo? Eu quero dizer pra vocês Família pessoal, que foi uma coisa muito linda E uma coisa muito boa, tá certo? E quando a gente pensou que não Não é? Quando pensou que não, aí pescaram um peixe Um peixe grande, o navio já era grande O navio era muito grande, tá certo? O navio era muito grande Entendeu? E eu quero dizer pra vocês que Além do navio ser grande O peixe era tão grande Que ele teve que levantar Ele teve que levantar ele pra cima Assim, ó Tiveram que levantar ele pra cima Né? Colocar o guincho Pegou ele, né? Ele levantar ele no Colocar ele no guincho E levantar ele pra cima Pra mostrar o tamanho do peixe Como era tão grande Entendeu? É por isso que eu digo a vocês Que a vitória é nossa O peixe era grandão Né? Aquele peixe grande Né? Que muitas chamam de grandão, né? Então o peixe era grande Tá certo? Era um peixe muito grande Entendeu? Então eu quero dizer pra vocês Que é uma diversão É uma brincadeira Que a gente deve brincar Deve brincar Mas foi realmente uma coisa séria Tá certo? Aquele peixe ali muito grande Ali Entendeu? O navio levantou no guincho Pra mostrar o tamanho dele Porque Muita gente às vezes, né? Pensa que No mar só tem peixe pequeno Né? Ou tem peixe muito grande Né? Assim, igual a baleia Tem peixe de todo tamanho Né? Tem peixe de todo tamanho Pequeno, grande, médio Né? Aqueles peixes enormes Que tem a baleia Né? Mas o peixe era grande Eu não sei dizer a qualidade Isso aconteceu aonde? Aconteceu na China Só devia ser na China Aconteceu na China Aquele peixe Aquele peixe O que o japonês pegou assim Quando levantou o peixe assim Aquele peixe bem grande Tá certo? Aquele peixe bem Bem grande Né? Que todo mundo ficou admirado E foi sério Né? Só a cabeça dele Né? A cabeça dele era mais ou menos Como daqui pra aqui Assim, ó Aquele redondo assim Né? Aquele peixe bem grande Tá certo? Então Isso é uma história Não é só história de pescador não Porque eu não sou pescador não É a história que aconteceu de verdade Tá certo? Isso aconteceu aonde? Lá na China Por quê? Porque o peixe era muito grande Era muito grande Eu tinha que levantar no guicho assim Colocaram ele lá pra cima Tá certo? E as pessoas ficavam tudo admiradas Olhando aí Cadê? Cadê? Olha, olha e olha E como eu olhava lá pra cima Tava o peixe ali, ó Pendurado ali Né? Pra ver o tamanho do peixe Cadê? Que eu olhava pra cima assim, ó Cadê? Que eu olhava pra cima assim, ó E eu olhava pra cima Porque o peixe tava lá em cima Né? Porque tava no navio Então o guicho ainda levantou Então o peixe tava lá em cima Entendeu por quê? Porque o peixe era grande Então eles tiveram que levantar Né? O peixe era grande O navio é enorme Né? Tem navio de ter Mais de 400 metros De comprimento Né? Tem um lá Tem 444 metros Né? Tem outros que tem 394 Né? Métro Fora o comprimento Do navio Né? Tem vários tamanhos E esse navio era grande Tá certo? Então ele Em tudo que ele era grande Ele tava parado Ele tava parado assim Né? E quando pescaram Entendeu? Quando levantou assim Era aquele peixe Aquele peixe grande Lava atrás Aquele peixão grande assim Aí a Mas cadê o peixe? Cadê? 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 Ali, ali, ali Aí todo mundo olhando pra cima Assim, ó Ali, ali, ali Olha o peixão O peixão ali Olha o peixinho Olha o bolinho que peixou Aí fica tudo Cadê? 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 Olha o menino Fica ronda Ali, 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 ali Olha o peixe O peixe era grande Aí ele se abaixava assim, ó Olha lá pra cima Que quando foi olhar assim Olha o peixe O peixe Ele se abaixava Olha o peixe Olha o peixe ali Olha o peixe ali Olha o peixe Olha o peixe O peixe tava lá em cima Porque levantava o peixe No guincho Né? O peixe era grande Levantava no guincho Aí tinha uma chegada Ele vai ficar assim Olha, cadê? Cadê o peixe? Olha o peixe ali Olha, olha Olha o peixe ali Aí tinha que se abaixar Pra olhar Porque o peixe era grande Aí quando ele ficava assim Ele tinha que ficar assim, ó Procurar com a cabeça assim Aí era melhor ficar assim Ele se abaixava Ficava, olha Cadê o peixe? Olha ali, olha ali O peixe grande ali Olha o peixe Olha o peixe Então, gente Isso é uma coisa muito maravilhosa Entendeu? É a brincadeira do peixe Porque o peixe era grande E tudo que o peixe era grande Aí se ele fosse colocar o peixe assim Ele ia colocar o peixe dentro Agora ele até se levantasse Levantasse o peixe E o peixe colocasse no navio Então foi mais burro Então ele levantou O peixe pra cima assim, ó Né? E ficou, gente Engraçado de tudo É que ficou fora do Ficou por fora do navio o peixe Assim, ó Levantado no guincho Ficou por fora do navio No lugar de deixar ele dentro do navio Não ia levantar, não Levantaram por fora do navio O peixe E o peixe ficou ali Pendurado ali, ó Ó O peixe ficou pendurado ali E a pessoa Cadê? Onde é, Fluminense? Cadê? Ô, 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 ô Céssio, vem cá Ô, ô, João O quê? Ô, 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 ô Olha o peixe ali Aí fica tudo Tudo olhando lá pra cima Procurando Olha ali, olha Onde é, olha Aquele peixão ali Naquele navio grande ali Ficava tudo entertido Olhando ali O tamanho do peixe Por quê? Porque, além do peixe Porque se fosse colocar o peixe Ao comprido Ele ia ficar muito grande Então Eles pegaram e levantaram o peixe Levantaram o peixe pra cima No guincho, né? Que era muito grande e pesado Então eles levantaram o guincho Porque ficava melhor Pra as pessoas Chegarem E ver o peixe Aí tem que sabachar Assim pra dizer Ai, cadê o peixe? Olha ali, olha Olha lá em cima Lá em cima O peixe, o peixe Porque o peixe era grande Aí tem que sabachar Pra procurar o peixe Onde é que o peixe tava Olha ali, olha ali Olha o peixe ali, olha Aí fica olhando pra cima Cadê? Cadê? Oi, fulano Oi, João, oi Ô, Antônio Oi, tu tá vendo? Onde, rapaz? Eu tô vendo? Olha, olha ali, olha ali, olha Onde o peixe tava, olha Aqui, olha ali Onde, ali em cima Aí, aonde, rapaz? Olha aqui, ó Olha o peixe tava ali Aquele peixão Bem enorme Levantado no guincho Assim, ó Lá em cima Então E a turma ficava procurando Onde tava o peixe Ali, ali Quando olharam assim Aí isso aconteceu aonde? Aconteceu na sina Família Abençoada Isso foi chinês Aconteceu na sina Aquele peixe Aquele peixe bem grande Aquele peixe levantado no narril Aquele peixe enorme Aquele peixe bonito Família Abençoada Se eu fosse na minha casa Vou dizer pra você Aquele peixe ali Eu acho que eu ia passar Uns cinco meses sem comprar carne De cinco a seis meses Sem comprar carne Só comendo peixe Porque Ontem o peixe era muito grande Era aquele peixe enorme É sério É sério O meu peixe enorme É um peixe enorme Porque o peixe era muito grande Aí não tinha como Não tinha como É Não tinha como Você chegar E coxar com Pegar uma facinha assim Pra coxar um pedaço dele Não tinha que pegar um Levar pra Mandar a coxar ele Naquela serra elétrica Que ela quer fazer O peixe era muito grande Era de novo o peixe Era muito grande E bem alta assim Aí tinha que Pra cortar Dar o trabalho Entendeu? Então isso Então é uma brincadeira sadia É uma brincadeira que vocês Podem chamar seus netos Pra assistir no sofá Sentar no sofá Assim ó E já Vem cá Vem cá Francisco Senta aqui pra assistir Aqui o vídeo Aqui mais eu Vem pra cá Francisco Aí fica sentadinho assim ó Aí fica sentado E assistindo o vídeo Aí Tá certo? Porque é bom demais Assistir o vídeo De brincadeira Um vídeo de brincadeira Um vídeo De um peixe Que aconteceu Um peixe bem grande Né? Aquele peixe bonito Bem grande Que se fosse lá em casa Dava pra passar Mais de cinco meses Só comendo carne de peixe Sem Sem faltar mistura Era todo dia Se fosse passar dois dias E comer Ia passar quase um ano Só comendo a carne de peixe É assim Nem a história do pescador não É sério mesmo Não é a história do pescador não gente É óbvio que o peixe é grande mesmo O peixe era tão grande Que as pessoas falam assim Ai cadê o peixe ali ó Ô Zezinho cadê o peixe Olha ali Olha ali mano Olha o peixe ali mano Olha olha pra cima Olha pra cima Aí cadê Cadê Aí o outro Olha pra cima Olha Mas tudo na linguagem dele lá Não dá pra entender não Né? Eu tô dizendo mano O Zezinho Porque É uma linguagem mais fácil de dizer né? Gente Eu quero dizer pra vocês Vai lá no Youtube Se inscreve no meu canal Maurício Pedro Lá no Youtube Tá certo? Coloca Coloca meus vídeos aí Pra assistir meus vídeos aí Tá certo? Já agradeço aqueles que assistem Entendeu? Se inscreve no meu canal Que é Maurício Pedro Tá certo? Quero dizer pra vocês É Ativa o sininho Pra receber o próximo vídeo Tá certo? Deixa os comentários E deixa o like pra mim Que é bem importante Pro meu trabalho Tá certo? Deixa aquele legalzinho assim Pra cima assim Tá certo? E Ativa o sininho Família Abençoada Pra receber o próximo vídeo Tá bom? E eu quero dizer pra vocês Que eu Fui